E aí, querido aluno, querido professor, aqui é o professor Tiago do site professorthiagomachado.com para mais uma videoaula passo a passo. Vamos lá? A prova que nós iremos tratar é a prova do Pessayan 2013, questão 9, que diz o seguinte. Supondo que um prato de forma circular possui um raio igual a 12 cm, qual é o comprimento em cm da circunferência desse prato? Ficou fácil, né? O que nós iremos falar é sobre o comprimento da circunferência. Resolução. Sabendo que a fórmula do comprimento da circunferência é dada por o comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio, temos o comprimento igual a 2 vezes π vezes 12, porque o raio é igual a 12. Isso aí. Então, 2 vezes 12, 24π. Sendo π igual a 3,1 aproximadamente, logo, 24 vezes 3,1, que é igual a 74,4. Nesse caso, nesta prova, alternativa D. Se caso você tiver alguma dúvida sobre a resolução ou sugestão para novos videoaulas, por favor, entre em contato conosco. Se você deseja ver uma videoaula diferente, é só deixar aí nos comentários. Ou, envie para o nosso e-mail, blogue.professortiagomachado.com Muito obrigado e até a próxima videoaula. Essa videoaula faz parte da coleção de provas do PSAEM 2009 a 2014, caderno de matemática aumentado e resolvido. Adquira já o seu, professortiagomachado.com Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e visite nosso site, professortiagomachado.com Valeu!